A Secretaria Municipal de Educação, CEMED, realizou nesta quinta-feira a abertura do ano letivo para a Rede Municipal de Ensino com o lançamento do Educa Mais Manaus, programa que será aplicado em mais de 300 escolas municipais A solenidade de abertura aconteceu na sede da Secretaria de Educação com o objetivo de iniciar oficialmente as atividades educacionais conforme o calendário escolar O evento contou com a apresentação de atividades sensoriais e da sistematização do plano pedagógico para o fortalecimento do índice de desenvolvimento da educação básica no ano de 2023 Nós precisamos dessa subida de elevar os níveis da educação básica em Manaus E a nossa intenção é tão somente levar que todos os nossos professores, todos os nossos alunos, a sociedade, a família em uma só voz fale sobre educação, pense sobre educação e trabalhe educação Crescimento na cidade de Manaus durante o ano de 2023 A Rural Rio Negro iniciou o ano letivo em janeiro Os nossos professores da Rural também já estão inseridos no projeto E é uma menina dos nossos olhos também Porque sabemos que as dificuldades que as nossas crianças, os nossos professores para chegarem lá É a comunidade, mas somos todos Manaus O Educa Mais Manaus começa no primeiro dia de aula e será aplicado em 335 escolas das 501 da rede municipal Integrando aulas preparadas, simulados, formação especial para os professores, acompanhamento familiar, entre outros O planejamento deve preparar 40 mil estudantes das turmas de 5º e 9º ano Para avaliações do sistema de avaliação da educação básica Que serão realizadas entre 25 de outubro e 3 de novembro deste ano No Educa Mais nós teremos sequência didática Que são aulas preparadas por um grupo de trabalho Professores de escola e assessores nossos se uniram Fizeram aulas conforme a nova matriz do SAEB Nova matriz da avaliação Habilidades que são trabalhadas E isso vai chegar, vai estar disponível para o professor da CEMED de 5º e 9º Então a mesma aula que vai acontecer na Zona Norte, lá na Cidade Nova Vai acontecer, por exemplo, na Zona Sul, lá no Educandos Naquela mesma semana Teremos também simulados a cada 15 dias letivos Um simulado sendo aplicado Para verificação de aprendizagem Daquelas habilidades E teremos grande lançamento aí também O Sexto Tempo O Sexto Tempo vai ser um reforço de língua portuguesa E de matemática Para os estudantes de 5º e 9º E vai ser uma aula de 11h até 11h50 50 minutos, um tempinho E o aluno já depois na sequência almoça E vai para a sua residência Continuaremos também com a campanha Alfabetiza Manaus Que iniciamos no ano passado E vai ser um reforço de língua portuguesa